Bom dia, amadas! É com muita alegria que eu irei compartilhar com vocês 5 dias de devocional aqui no podcast. Eu tenho certeza que nós seremos um dia mais feliz e produtivo, pois a Palavra de Deus gera vida no nosso coração. Vamos juntas se alimentar da Palavra do Pai. Olá, amadas! Chegamos ao nosso último dia de devocional aqui no podcast. E já está dando aquele apertinho no coração, não tá? Eu amei passar esses dias com vocês, essas manhãs, já acordando, ouvindo a Palavra de Deus. Que maravilha é a Palavra de Deus! Como eu amo! Olha, hoje nós vamos falar justamente disso, devocional. Passar um momento de qualidade com Deus. Outra frase maravilhosa que li essa semana diz o seguinte. Você sabe que cresceu, que amadureceu, quando a sua vida privada combina com sua vida pública. Meu Deus, que forte! Amadas, passar tempo com Deus é o aspecto essencial da nossa vida como cristã. Não é o bastante somente orar às vezes, ter momentos de intimidade com Deus às vezes. Nós precisamos priorizar tempo com Deus todos os dias, porque aquilo que acontece nos momentos privados da nossa vida é o que mais influencia como vivemos em público. Aquilo que nós fazemos no privado vai influenciar na nossa vida em público, com as pessoas, na nossa vida no mundo. Quando nós oramos, adoramos, lemos a Palavra, estamos permitindo Deus a transformar a nossa vida e desenvolver o potencial que Ele plantou em nós. A oração não saiu de moda, a oração é nosso combustível, é uma necessidade. E eu te pergunto, você esquece de tomar banho? Você esquece de escovar os dentes? Você esquece de se vestir para o trabalho? Não, porque isso faz parte da sua vida, faz parte, é necessário. Você nunca pensa assim, nossa, esqueci de tomar banho hoje. Nossa, esqueci de me vestir para o trabalho e fui pelada. Jamais, é algo automático, faz parte de você, é uma necessidade diária. Assim é a oração, ela faz parte da vida cristã. Vida cristã sem oração não é vida cristã. Vida cristã sem leitura da palavra não é vida cristã. A oração, ela não depende de sentimentos, de emoções. A oração é uma decisão. Eu não espero sentir vontade para orar. Eu não espero sentir disposição. Eu decido orar. O cristão maduro sabe que precisa orar, sabe que a oração é uma necessidade. E é tão maravilhoso saber que quando oramos, Deus ouve, o nosso pai, ele está ouvindo. Nós temos um pai amoroso que ele não quer rituais, ele quer relacionamento. Nosso pai está ouvindo e enquanto oramos, enquanto estamos orando, o Espírito Santo começa a organizar tudo dentro de nós. A oração organiza nossas emoções. Quantas vezes eu tomei a decisão de ir orar antes de falar com meu esposo sobre algo. Eu estava irritada, furiosa. A minha vontade era meter a boca nele. Mas eu decidi orar e chorar aos pés de Jesus. E quando eu me levantava da oração, meu coração já era outro. Eu via com mais clareza, eu raciocinava com mais clareza. Então, quando eu ia conversar com meu esposo, as palavras que saiam da minha boca eram palavras brandas. De amor. E o ambiente mudava. Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. Em outro texto, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Aprendam comigo porque eu sou manso, eu sou humilde. E tudo que nós queremos, gente, é ser como Jesus. A oração, ela faz isso. Ela melhora as nossas palavras. Ela organiza as nossas emoções. E quando eu falava aquelas palavras brandas, o coração do meu esposo, que outrora estava irritado, já não estava mais. O Espírito Santo agia por causa da obediência também. A palavra. Obediência àquilo que Deus diz. Obediência aos conselhos de Deus. Amada, se Deus disse para nós orarmos, para nós levarmos toda a nossa ansiedade para Ele, é porque resolve. É porque a oração tem poder de mudança. É porque Deus quer que vivamos em paz e feliz. Tudo que Deus escreveu para nós é digno de confiança. É para o nosso próprio bem. Ele não escreveu para Ele, como se Ele precisasse que nós orássemos para o Seu vel prazer. Não! É porque nós precisamos orar. A oração funciona em nós. A oração nos faz bem. E nós temos essa garantia de que Ele está nos ouvindo. De que Ele é bom e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que você tem pedido? O desejo dEle é fazer infinitamente mais do que o que você pediu. Sabe o que você tem pensado? Aqueles sonhos, aqueles desejos que você até suspira para Deus. Ele quer realizar infinitamente mais. Muitas vezes não temos porque não pedimos. Não oramos. Queremos resolver com a nossa própria força e entendimento. E aí o que recebemos é mais problemas. O resultado das nossas próprias ações, das nossas próprias palavras, não trazem mudança. As nossas palavras não mudam o coração de ninguém, mas as palavras de Deus, sim. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele age. Ele age naquela situação que nós precisamos. A palavra de Deus diz Mateus 7 e 7. Então busque, então peça, então bata na porta que o teu pai, ele te dá a garantia. Ei, eu vou ouvir. Ei, eu vou te mostrar onde está. Ei, bata na porta. Eu vou abrir. Há uma garantia. Vamos orar, vamos priorizar momentos com Deus porque a oração muda a nossa vida. A oração muda o nosso coração, a nossa mente. A oração organiza as nossas emoções. Eu espero que vocês tenham sido tocadas, edificadas, através desses cinco dias de devocional aqui no podcast. Eu amei estar com vocês. Até a próxima, gente. Que Deus continue abençoando vocês. Um beijo. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha edificado a sua vida. Você pode me acompanhar também pelo meu canal no YouTube, Rafaela Fernandes. E também pelo meu Instagram, Rafaela Fernandes 10. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.